Um ano depois, dois anos depois, já em carreira solo, eu comecei a perceber que, lógico, não tem comparação, gente. As pessoas dizem assim, você vai voltar pra Limão com Mel? Eu não posso abrir minha boca e dizer nunca, a palavra nunca não existe. Mas assim, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que é impossível eu voltar pra Limão com Mel se eu não for o dono da banda. Eu não tenho como voltar mais nem como sócio. Nem como sócio eu tenho como voltar. Porque assim, a minha carreira solo, graças a Deus, assim, eu tô falando financeiramente, a liberdade que eu tenho, o jeito de fazer as coisas do meu jeito, o escritório, a liberdade que o escritório me dá, como ele diz, faça aí, Batista, você é que diz, eu comando o que eu digo, o que eu quero, como eu quero. Então assim, essa liberdade, eu não tenho condições de maneira alguma, a não ser que eu dê, ah, eu voltava pra Limão porque a banda é minha. Aí beleza, agora eu comendo o que eu tava falando. Mas se não for essa hipótese, eu não tenho como voltar. Porque assim, eu nunca imaginaria que eu chegaria, lembrando, eu não tô falando nunca, a palavra nunca, a gente não pode dizer que nós não somos donos da manhã. Mas eu estou num momento que eu tô vivendo, antes da pandemia, agora, antes da pandemia, numa situação que até a minha esposa mesmo falava, olha, vai chegar um dia que você vai estar tão bem que você não vai fazer questão pra voltar. Então assim, financeiramente, espiritualmente, pessoalmente, eu tô muito bem a respeito de olhar, é tanto que eu recebi a proposta pra voltar pra Limão. Agora o Edson voltou, o Edson tem suas razões, eu não sei como foi o acordo, é tanto que eu respeito muito meu irmão. Quando ele falou, eu tô voltando, tô indo, eu perguntei, primeira coisa, pô, você vai deixar 20 anos de gatimanhosa? 20 anos de sucesso, né? De sucesso, que é diferente, eu tô aqui, eu tenho 8 anos de carreira solo, tenho várias canções gravadas, mas eu sou muito sincero comigo mesmo, eu não tenho um sucesso estourado nacionalmente. Eu canto, ou seja, os sucessos que eu canto, essa aqui é minha nova, mas 90% do meu repertório são sucessos que eu escrevi, mas do tempo da Limão com Mel. Então assim, eu sou muito sincero em perceber, olha, eu tô sobrevivendo, cantando, meu público vem ouvir minhas moças, mas o repertório é os sucessos que eu cantei na Limão com Mel. Mas o Edson, não, a pergunta que eu fiz pra ele foi o quê? Pô, tu tem a gatinha manhosa que tu faz um show inteiro só com o sucesso da gatinha manhosa. E você vai deixar isso pra trás, uma coisa que eu não tenho uma, eu não tenho um sucesso. Então assim, por que você vai votar? Lógico que eu não fiz essa pergunta, mas assim, eu respeito a sua decisão, a gente se respeita muito, a respeita assim, eu quero isso, eu quero isso, massa. Primeira coisa que eu disse, se você tá feliz, tô, vai ser muito bom pra mim, se vai ser bom pra você, meu irmão, tô aqui pra te apoiar, te aplaudir, enfim, tô aqui contando, aplaudindo e aqui contando pra que tudo dê certo, tô feliz pela tua felicidade, eu fico feliz com a felicidade do meu irmão. Então assim, mas eu não tenho como, não existe uma proposta que vá cobrir a minha realidade hoje, pelo menos as propostas que recebi e tudo, não cobrir a realidade da minha vida aqui, do meu trabalho, ou seja, da minha banda, da minha carreira solo. Não só financeiramente, mas a liberdade que eu tenho, a autonomia que eu tenho que me deixa muito feliz de fazer o que quero. Não só financeiramente, mas a liberdade que eu tenho que fazer o 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 que eu tenho que fazer.